Galera, esse ano foi um ano difícil, não foi? Hã? Caralho, tinha gente fazendo macumba com quinoa, não é? Puta, ano difícil. Coisas aconteceram. Fraudes, escândalo de corrupção, não é, cara? Lava jato, um monte de gente foi pra cadeia. Só que o que acontece? Daqui a pouco é um ano de eleição. E, porra, você vê que o povo tá muito preocupado quando só se fala da bunda da Anitta. Quem viu o clipe da Anitta? Vai, malandra! Você viu a letra? Você prestou atenção na letra do clipe? É tipo teste psicológico, né? Você prestou atenção na letra, né? Porque, cara, só tem bunda no clipe. Tipo teste assim pra saber se o cara é gay. Prestou atenção na letra? Então isso é viado. Porque não tem como, né, mano? Deve ser difícil pro cara que escreve as letras da Anitta, né? Ah, eu quero fazer um funk, como é que é? Ah, eu quero falar vai, malandra, né? Daí começa a rolar o clipe, né? Aquela mulher começa a rebolar na tua frente. Acho que o cara fica... Ahn, ahn... Ahn, ahn... E é essa a letra. E ela olha aquilo e fala... Tá do caralho. Trinta milhões de views. Caralho, você vê que a crise tá foda, né? Porque o biquíni dela era de fita e isolante, né? A coisa pegou pra Anitta, né? E se alguém viu o clipe, sabe que o clipe começa com uma bunda meio suspeita, né, cara? Que é uma puta bunda com uma celulite. Parece aquele sofá de capitoneiro e vó, assim, né? Tá a maior polêmica. Tipo, será que a bunda é da Anitta? Não, aquela bunda não é da Anitta. Todo mundo ficou falando... Não, não iam soltar um clipe como celulite. Aí quem soltou esse clipe? Sei lá, o Gilmar Mendes, né, cara? Clipe da Anitta gerou a maior polêmica. Não só os feministas. Falando, ahn, porque é só bunda. Aí o Lulu Santos, cara, falou... Vocês viram o que ele falou? Porque, porra, é tanta bunda que a MPB tá regredindo a fase anal. E, porra, olhei, caralho, Lulu Santos, né, cara? Porra, o cara entende de música. É um cara que pode falar com propriedade, né? De MPB? Não, de fase anal, né? Não sei se vocês sabem, mas todo gringo adora ir pra favela do Rio de Janeiro. Saca, cara? Os caras tem posada, eles vão lá. Tem favela tour, já viram falar disso? Só que ultimamente, tanta violência no Rio de Janeiro que tá foda. O carioca já não liga mais pra violência. Quer balenta por um ouvido, sabe? Peguei um táxi no Rio, falei, amigo, quanto tempo leva daqui até a favela? Sei não, ninguém até hoje viveu, pode dizer. Tá desse jeito. Oi? Tem carioca aí? Não, eu fui muito bem recebido no Rio. Não, no aeroporto carregaram minhas malas, por exemplo. Obrigado. Não, carioca, tamo junto. Mas eles se comunicam com os gringos, tanto que os caras vão pra favela. Só que de uma hora pra outra, cara. A imagem que começaram a passar do Rio de Janeiro era só de violência. Tiro, rajada de metal. Traficante, morte, tragédia, né, cara? Então a gente tem que agradecer ali, entendeu? Porque esse clipe, né? Os caras veem aquele clipe e os gringos olham tanta bunda e falam... Ah, mesmo correndo risco de vida, vale a pena, né? Caralho, puta propaganda enganosa, né? O cara chega lá achando que vai ver sua bunda e vê o quê? Toma um tiro, né, cara? Por quê? Porque, porra, só traficante. O cara, sei lá, sai da Alemanha, louco, pra ver bunda, chega lá, toma um tiro, volta complexado. Por isso que chama complexo do alemão. Essa eu arrisquei, essa piada. Não sei, quando eu vejo os clipes da Anitta, a impressão que... A mim me gusta quando a borras dá um tão... Nossa, daí a impressão que ela tá falando, você quer, mas você não pode. Porra, Anitta, já ouviu falar em punheta ou não? A gente tinha um amigo, que era o Márcio Ribeiro, que ele falava assim... Posso tocar uma punheta pra tua mulher? Porra, Márcio, tá louco? Ele, tarde demais. Salve de palmas para o Márcio Ribeiro. Aplausos para o Márcio Ribeiro. Aplausos para o Márcio Ribeiro. Aplausos para o Márcio Ribeiro. Que Deus o tenha. Não é piada, ele morreu, meu. Aplausos para o Márcio Ribeiro.